Hello everyone! Porta-potty is a portable toilet e significa banheiro químico. Banheiro químico também pode ser chamado de chemical toilet. Listen and repeat. Os banheiros químicos foram dispostos na calçada. Há muitos banheiros químicos em Belo Horizonte neste carnaval. Há muitos banheiros químicos em Belo Horizonte neste carnaval. Aprenda dicas sobre como usar banheiros químicos durante o carnaval. Você sabe como os banheiros químicos funcionam? Do you know how porta-potties work? Faça agora uma frase com porta-potty nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!